Próximo à cidade de Tarumirim, no Vale do Rio Doce, uma mulher de 45 anos morreu em um acidente. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é Alexandra Luisa da Silva Souza. Ela pilotava uma motocicleta. Equipes do SAMU confirmaram o óbito da motociclista. Ainda no local, ela teria perdido o controle da direção. Saiu da pista e bateu ao retornar à rodovia, perdendo o equilíbrio e caindo no asfalto, batendo a cabeça. Com o impacto, o capacete de segurança se soltou. O corpo de Alexandra, que morava em Tarumirim, foi removido para o IML de governador Valadares.